Pare na força da batida, sai muita fumaça. Força da batida, sai muita fumaça. Legenda por Sônia Ruberti 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 I cannot believe it. 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 É louco! Cadê o bombeiro? Cadê o bombeiro? Você é tocado? Fique! Pai! Olha, vai... Tchau, tchau. Obrigado. 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 O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto